Opa, tudo bem? Eu estou muito, muito feliz hoje, minha equipe também, o pessoal estava ali comemorando porque o canal de programadores da Vizy, esse canal que você está assistindo aí, claro, se você está vendo esse vídeo alcançou um número redondo de inscritos, 1024 inscritos, a gente ultrapassou hoje a marca dos 1024 inscritos aí eu sei que números redondos não significam nada, mas a gente precisa ter marcos na vida para comemorar do mesmo jeito que 365 dias não significam nada, só que a Terra deu mais uma volta ao redor do Sol mas a gente comemora aniversário, então a gente tem que comemorar esses grandes números, esses grandes marcos 1024 inscritos, é pouquinhos, claro, não vou ganhar placa de prata do YouTube, nem nada disso e tal porque o canal está começando, mas a gente está muito feliz, principalmente porque é um canal técnico de conteúdo específico então são 1024 pessoas interessadas em programação, 1024 pessoas que sabem que o número 1024 é um número redondo, é um número importante então por isso a gente está comemorando hoje aí, para comemorar hoje a gente está subindo dois vídeos no canal então tem dois vídeos hoje, um de CSS 3D, continuando essa série de efeitos especiais que eu estava fazendo aí e um vídeo respondendo aos comentários, também para comemorar, semana que vem a gente vai publicar no canal um mini curso a gente vai mostrar a construção de uma aplicação, é um negócio simples, mas é bem interessante você vai ver um mini curso, a construção de uma aplicação, um gerador de galeria de imagens a gente vai fazer isso durante a semana que vem, um conteúdo especial que a gente estava guardando com carinho aí acho que é um bom momento e é isso aí, rumo aos 2048 agora queria agradecer muito a todo mundo que se inscreveu, que comentou, que compartilhou os vídeos principalmente o pessoal que está deixando comentários aí, valeu, vocês estão enriquecendo muito o canal os comentários de vocês são muito, muito importantes para a gente, hein valeu pessoal, valeu mesmo